Vamos falar de coisas sérias. Eu quero dedicar o meu mês de Dezembro a ler os livros que não acabei, ou os livros que eu pus na minha TBR, mas nem sequer comecei. Portanto, a primeira coisa que eu fiz para me preparar para este vídeo, ou para esta TBR, foi fazer uma lista de os vários livros que eu tinha exposto na minha TBR ao longo do ano, mas que eu não cheguei a eles. Eu não vos vou falar de todos, eu acho que vou deixar isso para um dos vídeos para mais para a frente, de todos os livros que eu não li e que devia ter lido, porque há aqui livros que vão passar ao próximo ano, e por isso mesmo não estou nada preocupada, não estou lida. Vou começar por um livro que eu falei numa das tags de primeiras impressões, e que eu ando para ler desde que comprei e ainda não fiz. Contos da Selva, do Horácio Croga. O Horácio Croga é um autor uruguaio, e este livro é uma espécie de versão sul-americana dos Contos da Selva, e eu estou com muita curiosidade para ler este livro, não sei porque é que ainda não o fiz, e já que eu quero ler muitos contos até ao final do ano, vamos pegar neste. Da mesma maneira, um outro livro que eu também, em termos de contos, que por acaso também é da Cavalo de Ferro, e que por acaso eu também falei numa das tags de primeiras impressões, é o Coração Duplo, do Marcel Schwab, volume 1 e volume 2, que eu já não me recordava quando peguei neles, que já os tinha lido, em tempos que já lá vão. Mas como foi em tempos que já lá vão, eu gostava de ir reler. Isto é que muito fácil de ler, mas eu acho que gostava de ler isto com outros olhos, e por isso mesmo, este mês, era um ótimo mês para ler estes três pequenos livros de contos. Um livro que tem ficado para trás por diversas razões, porque eu ainda não fiz deste livro uma prioridade, é o Harlequin do Bernard Cornwell. Isto é o primeiro de uma tetralogia sobre os templários, salvo erro. Eu também falei... Meu Deus, este livro de mim bem apareceu numa tag das primeiras impressões, e eu comprei este livro já em 2016, porque queria muito experimentar este autor, porque eu quero ler coisas deste autor, este tipo de literatura interessa-me, coisas que vão pesquisar a história e que a contam de uma maneira ficcionada, é algo que eu gosto muito, apesar de não ser propriamente a minha prioridade. A minha prioridade de leituras, eu não sei porque é que ainda não peguei este livro, quer dizer, sei porque não tenho tornado-me a prioridade, é por isso mesmo. E... É a minha última oportunidade de o fazer em 2018, porque senão também não há problema nenhum e este livro transiciona para 2019. Portanto, não foi a prioridade e provavelmente não vai continuar a ser a prioridade. Depois, um outro livro é The Winter People, de Jennifer McMahon. Não é assim que se diz. Enfim, não me matem por eu não saber dizer o nome da senhora. Este livro já apareceu em várias TBRs aqui no canal. Eu estou a ver que vai ser difícil lê-lo em novembro, porque eu me timei coisas a mais em novembro. Isto é também para um clube de leitura e tenho que ler até 20 de dezembro. Portanto, se eu não consegui pegar nele em novembro, vai ser um livro que vai transicionar agora para dezembro. Um outro livro que apareceu numa tarde das primeiras impressões e que eu comprei este livro porque o queria mesmo ler. Eu quero muito ler este livro e pronto, vamos ver se é agora em dezembro. Que é o The God of Small Things, da Arundhati Roy. Eu li o primeiro capítulo deste livro e fiquei muito imersa na história. Mas lá está como eu gravei isto numa altura em que, não sei porquê, não vou conseguir encaixar na TBR, fui deixando passar e foi um livro que foi ficando. Não esquecido, porque ele não está esquecido, mas é um livro que sim, que eu quero muito ler. É também um daqueles livros que eu comprei para participar no projeto Livros com 29 anos, mas também pode passar para o projeto de livros com 30 anos. Porque para o ano é esse. Enfim. Moving on. É mesmo a onda The Remains of the Day do Kazuo Ishiguro que eu também li para o primeiro capítulo e falei sobre ele numa das técnicas das primeiras impressões. É também um livro para livros com 29 anos e gostei imenso do pouco reclito que eu acho que nem chegou a ser o primeiro capítulo todo. As primeiras páginas, o prólogo. I don't even know. I don't even care. Porquê que ainda não li? Lá está. Foi outro livro que não foi a prioridade. Mas que agora vai ser. Este. Eu tive pena de não conseguir ler para... Isto foi um livro que a A Muda Geek leu para o seu grupo já não sei em que mês. e eu sei que não consegui juntar porque também estava a ler livros muito grandes e não consegui juntar com muita pena minha. Também foi um livro que eu acabei por escolher para um para uma das das primeiras impressões. E é o The Secret History da Donna Tartt. E eu acho que este livro é a minha cara. E... este primeiro capítulo é absolutamente... E... Lá está. Foi outro que se eu se calhar tivesse continuado a ler na altura já o tinha terminado. Mas como não o fiz passou agora para exemplo. Quem é que está farto de ver este livro aqui e está farto de me ver não terminar este livro? Ponha a mão no ar e diga nos comentários. A Serpente do Essex da Sarah Perry. Ora, eu queria muito ler este livro. Eu pus este livro as minhas prioridades porque ia sair um novo e saiu em outubro um novo livro da autora que é o Melmoth e que obviamente eu vou querer ler porque a premissa me parece ser fascinante. Quem é que não leu o livro? Este pelo menos eu. já tinha algum avanço. Já cheguei a 130 páginas mas isto tem sido uma leitura para lá de lenta. Mesmo para lá de lenta. É desta que eu termino o livro. Vamos fazer figas e esperar que sim. E na mesma onda temos o My Sister, My Love The Intimate Story of Skylar Rampike The Choice Girl Oates Ora bem eu comecei a ler este livro em 2017 durante o September Thrill li 100 páginas O que é que eu fiz este ano? Peguei nele novamente no September Thrill e o que é que eu fiz? Li mais 100 páginas O que é que eu fiz mais ao livro depois disso? Não fiz mais nada estou parada na página 237 e nunca mais voltei a pegar no livro se eu estou a gostar da história estou se estou a gostar da escrita estou se é um livro difícil de digerir de certa maneira sim porque eu sei que há uma personagem que vai morrer aliás toda a premissa é à volta disso e nós estamos a lidar com as memórias do irmão da personagem que vai morrer e isto é inspirado em factos reais apesar de ser completamente ficção se eu dar aí essa esse pequeno Lamiré não é que o livro seja muito grande o livro tem 562 páginas não se posso dizer que estou muito grande estou sensivelmente a meio quase a chegar a meio do livro mas não sei porque é um livro que que às vezes parece que não me puxa e então olha continua aqui The Great Expectations do Charles Dickens apesar de eu ter de eu ter a noção que se quiser ler ali outros livros que estão ali na minha pilha este livro vai ficar completamente esquecido mais um mês e este não vai ficar esquecido porque eu tenho mesmo 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 mas mesmo que o ler é o Needful Things do Stephen King vai ser o último livro de leituras conjuntas do Stephen King de 2018 eu desde que li uma novela que eu acho que é a continuação deste livro que é o The Sun Dog faz parte do livro esperem um bocadinho enquanto eu estou ali à procura no instante não é nenhum delas ah é algo exatamente faz parte do For Past Midnight deixa cá para alguns livros aqui se me recordar que quero ler este livro este foi talvez dos primeiros livros que eu comprei do Stephen King se não o primeiro em inglês que eu comprei no Stephen King comprei numa feira muito 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 encesmada ainda tenho aqui o papelinho portanto da banca que comprei o livro isto é sobre uma uma loja bem primeira coisa isto passa-se em Castle Rock no Maine que é uma cidade fantástica onde vários histórios de Stephen King acontecem e é sobre uma loja e sobre o dono dessa loja onde tudo aquilo que possas necessitar seja físico ou emocional tu podes comprar a troco de algo obviamente e depois é as consequências das trocas que as pessoas fazem conscientemente é lindo é lindo é lindo é lindo é lindo eu pá a sério é daqueles livros que tem uma letra muito pequena mas que eu quero muito ler e nunca mais é um dezembro para eu começar a ler o livro normalmente mostra-se livros todos é nas book halls não é no não é numa TBR isto é os livros todos que eu gostava de ler em dezembro sejamos realistas não vou chegar a estes livros todos e já estou a ver aqui dois que vou de certeza empurrar para baixo do tapete que é o que o Dickens e o Bernard Cornwell vão ser mais uma vez empurrados para baixo do tapete e com o jeitinho a Joyce Carol Oates vai-lhes juntar também porque os outros livros parecem-me mais entesiasmantes help me estes são alguns dos livros que eu gostava de ler em dezembro realmente há aqui livros em particular o da The God of Small Things e o The Remains of the Day que são livros que me deixam muito curiosa e muito entesiasmada para os ler e eu gostava guardá-los também um bocadinho para esta altura não que eu ache que sejam livros que tenham uma sensação de Natal ou que tenham algo natalício à volta deles mas eu sabia que não os conseguia encaixar antes porque em Outubro queria ler livros de horror em Novembro era os contos portanto não havia nada onde os conseguisse encaixar e então têm sido empurrados com a barriga será que vão ser empurrados para 2019 não percam os próximos episódios porque nós também não estou a copiar a tininha até o próximo vídeo tchau tchau